Música Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão preventiva do lobista Milton Lira, acusado de ser doleiro do MDB. Lira foi preso pela Polícia Federal na Operação Rizoma, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, por suspeitas de envolvimento de desvios de recursos do Postales, fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Segundo o Ministério Público, Lira atuou em esquema que lavou mais de um milhão de dólares para um escritório de advocacia. Ao negar o pedido de eliminar, os ministros da sexta turma entenderam que a prisão está devidamente justificada na necessidade de interromper a atividade criminosa e de impedir a ocultação de valores ilícitos.